. . . . . . Davi Rastel, nós vamos agradecendo Davi Rastel, nós vamos agradecendo Davi Rastel, nós vamos agradecendo Davi Rastel. Davi Rastel, nós vamos agradecendo Davi Rastel, nós vamos agradecendo Davi Rastel Davi Rastel, nós vamos agradecendo Davi Rastel, nós vamos agradecendo Davi Rastel Davi Rastel Davi Rastel